Gente, nosso bairro é um bairro muito populoso, um dos maiores de Belo Horizonte. Nós precisamos, na verdade, de fazer a nossa grande arrecadação de impostos ser revertida em alguns benefícios para o nosso local. E um desses que tem que ser priorizado é a construção de um posto de saúde. Nós temos que exigir da Prefeitura que seja construído um posto de saúde para atender a nossa população. É isso que nós precisamos. A sua decisão é o nosso futuro.